A bordo do barco Porto Alegre, aqui no embarcadouro do gasômetro, lotação 250 pessoas, são três pavimentos. É gente impressos, só que com esse probleminha da sindemia, não tem ninguém, acho que nem vai dar cota de passageiros para embarcar, tá complicado, sem compensação, o somzinho é da pesada. Falta meia hora para ele partir. Estou aqui no deck do Passadiço, onde fica o comando do barco. Mas vamos ver se o Porto Alegre embarca alegremente ou não. Vamos aguardar.